Tudo fica sem cores, sem você do meu lado E toda vez que eu te vejo e te beijo Eu me sinto abençoado Seu cabelo cacheado, teu sorriso, teu jingado Me deixo apaixonado, totalmente enfeitiçado Até o azul do céu é mais bonito com você Então deixa eu te levar pra assistir o sol na cinta Na praia da barra, escolha aí minha gata Noz de rolê na lava, samba com cachaça Ovinas do Zé que torna o cruz, a geoma se dubar com o eixo do blues Se eu tô contigo, tudo faz sentido Linda princesa, você é minha luz Tudo fica sem cores, sem você do meu lado E toda vez que eu te vejo e te beijo Eu me sinto abençoado Não vem pra cá, minha baby girl Me deixa ser seu novo amor Esquece de tudo que passou Das vezes que se magoou Construindo a nossa história Com você minha vida melhora Esqueço tudo até as horas Até quando é pra ir embora Pra ir embora Tudo fica sem cores, sem você do meu lado E toda vez que eu te vejo e te beijo Eu me sinto abençoado Seu cabelo cacheado Teu sorriso, teu jingado Me deixou apaixonado Totalmente enfeitiçado Até o azul do céu É mais bonito com você Então deixa eu te levar Pra assistir o sol nascer Tchau